O programa Direito e Cidadania, oferecimento, Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara, leve com você. Olá pessoal, estamos de volta aqui no terceiro bloco então com o doutor Marcos. Doutor Marcos Pimentel Tamacia, que é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Marcos, o que faz nas horas vagas? Nas horas que são vagas, eu gosto de viajar, é uma coisa que eu gosto bastante. Quando tiro férias, procuro viajar, conhecer outros países, viajei bastante. Se Deus quiser que eu quero continuar viajando, é uma coisa que me traz bastante prazer. Gosto demais mesmo, gosto de viajar, gosto de conhecer países novos quando tem oportunidade. Gosto de aprender outras línguas estrangeiras e isso facilita muito na viagem, né? Sim. Então você tem aquele contato mais próximo com a população. Fala quantas línguas? Ou não falar assim, se vira quantas línguas? Eu me viro, é, contando português, tem gente que nem isso. É uma a mais. É, português até de Portugal. Eu falo quatro, é, são quatro. Tudo legal, né? E, é, eu queria muito, tem uma língua que eu queria aprender, que eu ainda vou aprender, é o italiano. Eu não falo, mas eu tenho, lá do meu pai aqui de Avaré, a família Tamassi, a família é campeão, é italiana e eu tenho um pouco de vergonha de dizer que eu não falo italiano. A gente entende porque é meio parecido com o português, com o espanhol, né? Mas eu não falo. Dá para dar uma enrolada. Para falar, não. Eu começo falando, dez segundos depois eu estou falando espanhol, aí o italiano não entende e daí a gente já fala para o inglês, porque daí é mais fácil, né? Mas além de viajar, que é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto bastante de atividade física, eu não gostava. Uma coisa que quem me conhece, os avarentes que me conhecem na época de colegial e depois, eu era um gostão sedentário, né? Depois eu comecei a tomar gosto, comecei a ver que isso é muito importante para a nossa saúde. Para tudo, né? É. Então eu comecei a me dedicar à corrida. A minha primeira corrida de rua foi aqui em Avaré, na São Silvestre, em noventa e... Não, noventa não, dois mil e oito. Corri uma São Silvestre aqui em Avaré, daí me peguei gosto, corri já três meias maratonas, acho que corri umas quarenta corridas de rua já, gosto de algumas lutas, assim como você, sou aluno do Mihado, um abraço para o mestre Mihado. Intervistei o Mihado aqui. É, eu soube, soube. O Mihado é uma pessoa excelente. Boxe, gosto de treinar boxe. Eu não gosto de apanhar, gosto de... É, só treinar. Não gosto de lutar. Esporte coletivo, assim, eu nunca fui muito bom, nunca vou ser, então... Mas pedalar, gosto de pedalar, já fiz algumas viagens de bicicleta pela Europa, Holanda, França, que você pedala o dia inteiro, vai de uma cidade para outra, dorme, vai para outra. E cozinhar, gosto muito de cozinhar. Por sinal, estou devendo também uma visita para o programa do Marquito. É, prometo que em breve... Está gravado. É, prometo que está o compromisso aqui. Gosto bastante de cozinhar para amigos, para família. Para mim mesmo é chato, né? Só para uma... Né? Mas me viro também. Mas gosto bastante de cozinhar. Comer, né? Você cozinha a Maria Júlia, que é a sua irmã, ela gosta de comer. É, exatamente. Ela não cozinha. Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Nem lavar depois, nada. Não, não, não. Chega na hora, é, exatamente. Mas a gente aprendeu em casa, né? Minha mãe era muito boa cozinheira, revelou-se, porque ela sempre foi professora, e depois acabou se revelando uma excelente cozinheira, e aquilo que me fez também gostar de cozinhar bem, cozinhar com carinho. Tudo que você faz com carinho, a coisa fica melhor, né? Uma paixão mais nova minha é cachorro. Eu nunca gostei muito de cachorro. Nunca tive, né? Em casa a gente não... Isso é influência da Maria Júlia, hein? Então, não sei. Que é bem demais. A Maria Júlia... Eu acho que... Não, é porque dela... É meio doente, viu? É uma doença, eu não me sinto assim. Mas é uma coisa que me diverte, ter alguns cachorros e aprender sobre eles. Acho que é uma coisa muito terápica e terapêutica. E você pode se dedicar e é um... É um companheiro. É um fiel, um fiel companheiro, né? Umas coisas mais radicais, assim, que eu faço, lógico, sempre respeitando limites, né? É surfar. Tive aulas de surf, já consegui ficar de pé várias vezes na prancha. Esses dias eu fui tentar ficar de pé, não consegui. Caiu umas duas, três vezes. Para o stand-up? Stand-up. Ah, eu fiz surf no mar mesmo. Ah, então daí eu acho que eu nem seguro na prancha. Stand-up é difícil também. Eu fiz aqui também. Na represa, quando você vê, você perde o controle. Não, não é fácil. Então eu faço tudo com muita segurança, porque também não vou me arriscar. Andar de skate também, lá no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Arrisco um pouquinho, mas aparece um amigo. Falou que eu percebi, eu vou falar com a Donalda andando de skate. Porque eu tomo bem devagarzinho, assim, né? Não vou ficar dando rasgando, dando rasgada, não, não. Eu acho que a gente tem que gostar da profissão, se dedicar a ela, mas saber que também a profissão é algo que você exerce para sobreviver, mas também para viver. Exato. Então você tem que se desligar. Eu gosto muito de ler. Também é um hábito que herdei da minha mãe e do meu avô, que o Raul Pimentel, que foi professor aqui na Varela, professor de muita gente. E a gente sempre devorou o livro. Minha mãe, quando a gente era pequeno, ela tinha uma... A gente recebia um catálogo, porque aqui na Varela não tinha livraria, né? Então você tinha que comprar tudo por remessa postal. Tinha um catálogo de umas das editoras, e a gente podia escolher X livros para comprar. Ela fazia o pedido. Quando chegava a caixa de livro pelo correio, a gente já pensava que estava abrindo uma caixa de hoje seria de celular, né? Mas sabe que até hoje eu gostei. Quando você não vai na livraria e pede... É, o senhor morre em São Paulo, mas a gente pede... É aquela... Eu, como eu adoro o livro, você abre, parece que é um presente que está chegando. Então, mas para uma criança, para um adolescente... Hoje sou... Nossa, cara, é doente, né? É. Mas isso são hábitos que você... Hoje tem que ser celular. É. São hábitos que você adquire e torna a vida muito mais fácil. Às vezes você está esperando alguma coisa, esperando a filha do banco. Você pode bem ficar olhando, reparando na roupa das pessoas, ah, que lá, que sombra é feita, que lá. Mas você pode estar com um livro. Você pode estar ali viajando. Exato. Você, às vezes, está esperando o café ficar pronto. Você pode ficar pensando, ah, minha vida é chata, minha vida é legal, o que eu vou fazer, conta para pagar. Mas você pode estar lendo e... Hoje não, né? Hoje é... Hoje é o seu maldito celular, né? Eu sou um pouco escravo também. Tento me libertar um pouco, mas é difícil, porque às vezes você tem necessidade de estar sabendo... O que está acontecendo no mundo. No seu mundinho, né? E até hoje eu compartilhei uma figura, eu acho que é do antagonista, não sei quem foi, no Facebook, que tem um cachorro, que ele está com uma coleira e ele está amarrado. E daí tem uma pessoa que está com o celular, só que acaba muito rápido a bateria, então está na tomada. Então estão os dois amarrados, os dois não saem do lugar. E é o que aconteceu. Tem uma história engraçada, dito também, engraçada que eu ouvi todo dia, que é você ter muitos amigos no Facebook, é uma coisa que você ser rico no banco imobiliário, né? É, é, exatamente isso. Nossa, eu sou muito popular no Facebook. É uma coisa que você... Tem muito amigo, eu tenho. Nossa, eu tenho 1.500 amigos, mas vai ver mesmo... Você vai ver quem vai do seu velório. São os 1.500, que são aqueles... Uma coisa que é um hobby para mim é a amizade. Acho que a amizade tem que ser tratada como uma coisa que te faz bem, uma coisa que você tem que se dedicar. Ah, a amizade é como uma flor, uma planta, você tem que regar. Para você cultivar, você tem que cultivar. Se você deixa para lá, olha, aquilo vai embora, e depois quando você vê, é tarde demais. Depois você... Eu digo cultivar, não é obrigado a você falar todo dia, mas saber que aquela pessoa está ali, quando você precisar, ela vai estar lá. Se não, você acaba encontrando só no velório. É, isso não é. Fala essas situações. Mas eu gosto muito de vir para Varé, uma cidade que tem praticamente tudo, né? Para a pessoa que quer viver bem aqui. Meus planos são quando me aposentar, não sei quando deixarem, né? Quando estiver com 95. Não vem agora, né? É. Você já está aposentado, já está seguro. Eu vou me aposentar, pretendo passar boa parte do tempo aqui, inclusive a minha ideia é me dedicar à cozinha. Abrir um restaurante para perder dinheiro, né? Porque ganhar eu não vou mesmo, então eu vou perder, não vou me divertir. Uma figura que eu acho invejável aqui é o seu Charal Wagner Trindade. Que é juiz aposentado e tem aí... A adega. A adega que é um lugar muito bacana de ir, ele faz aquela confraria. É assim que a gente tem que... Eu agora me inscrevi, resolvi deixar de ser amador e vou me tornar um bebedor profissional, me inscrevi num curso de apreciação de vinhos. Então eu quero ser daqueles que vai sentir o... Não, fica assim. Não, antes fala assim. Amora. É. Cinza. É madeirata. Não, madeirata é muito amador, né? É mineral. Eu tenho um amigo que fez, às vezes a gente sai assim e ele fala, nossa, Marcão, isso aqui é sangue. Para com isso, que é acabar com o meu prazer. Não quero sentir gosto de sangue, né? E são coisas que a gente vai fazendo o mesmo... Tem que ser o prazer, né? Você... É importante a produção, é importante trabalhar, mas também esse outro lado é tão fácil. E um recado que eu dou para aqueles que estão iniciando agora a carreira, que escolheram a magistratura, a magistratura é um ofício e ela tem que ser... Você tem que se dedicar a ela o máximo. Porque tem muita gente nessa carreira e em outras que faz isso um bico. Se dedica a outras coisas, tudo bem. Dar aula é importante, fazer as coisas geral, escrever livro e tal. Mas acima de tudo, ser juiz. Então é isso que tem que consumir a maior parte da sua energia. E o que eu faço? A maior parte da minha energia produtiva é para a magistratura, nessa área que eu trabalho agora no segundo grau, e também na Escola Paulista da Magistratura, que eu estou auxiliando os juízes novos a aprender como trabalhar, etc. E aquilo que me sobra de energia, para mim, tem que ser o lazer. Para que eu recarregue as energias para no dia seguinte começar a batalha de novo. Acho que tem que ser... A vida nossa tem que ser a busca da felicidade. Você não vai viver buscando nada a não ser a felicidade. Não, porque daí você vai buscar nada. Você caminha para a depressão e tantas outras coisas. E para mim, eu escolhi... A título de curiosidade, quando eu saí de Amaré para estudar, a minha ideia era estudar Direito e depois fazer Diplomacia. E vocês se sabem, creio que devem saber, só existe uma escola que forma diplomata no Brasil, que é o Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores em Brasília. É uma prova anual com 30 vagas só. E a minha ideia era ser diplomata. E você tinha que fazer, acho que até o terceiro ano... Hoje a gente mudou, mas você tinha que estar no terceiro ano de qualquer faculdade e prestar um concurso. Então, bom, eu faço Direito. No terceiro ano eu presto um concurso para o Rio Branco e vou ser diplomata. Mas daí, eu duro que na São Francisco eu fiz uma turma tão bacana. Fiz mão de amigo. Comecei a gostar daquilo que eu estava estudando. Fiquei com a perspectiva de ser juiz. Pensei, então, em ser juiz ou procurador de Estado na área que hoje é ocupada pela defensoria, que eu sempre gostei. E durante a faculdade eu fiz estágio nessa área de dar assistência judiciária ao necessitado. Que eu acabei me formando e o barco mudou um pouco do rumo. Mas ainda bem que está indo num destino, num bom porto. Espero chegar num bom porto. Doutor, nós estamos caminhando para o final. Suas considerações finais. E daí eu vou liberá-lo. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade. Espero que tenham aproveitado alguma coisa que eu falei. e encorajá-los, então, especialmente aqueles... Esse não é um programa dirigido somente aos que fazem direito, mas o grande interesse é dos que fazem direito. Que é uma bela carreira. Eu acho que é uma das carreiras que, ao final do curso, oferece o maior leque de opções possível. Você pode ser... Trabalhar no fórum, que é uma excelente profissão. Você pode trabalhar na delegacia de polícia. Você pode ser delegado, pode ser juiz, promotor, procurador de Estado. Defensor, conselheiro tutelar, professor universitário, na área de direito. E é uma carreira muito completa. Porque médicos, você precisa ser o quê? Médicos, né? Enfermeiros, enfermeiros. Tudo bem, para quem gosta, é legal. Agora, direito é uma área muito grande. A área de humanas, assim como a administração de empresas também. No final dela, você pode... Agente fiscal de rendas, fiscais. Várias oportunidades. Tem muitas oportunidades. Então, o meu recado final é que se dediquem, que o estudo vale a pena. Eu sempre falo para os... Às vezes, para os funcionários que a gente passa para a vida da gente, que às vezes não tem formação em direito, falam, faz direito. Ah, mas demora cinco anos. Fala, cinco anos vão passar, se é fazendo ou não fazendo. Se você fizer uma faculdade, na hora que passar cinco anos, você vai estar formado. Se eu não fizer, os cinco anos vão passar do mesmo jeito. E você não vai estar formado. Então, o recado é esse. Insistam. Se dediquem, que o resultado, no final, é sempre muito gratificante. É isso daí, meu recado. Muito obrigado. E nós estamos à disposição. Do senhor, do Poder Judiciário, caso tenha algum vídeo institucional que queira passar pela... Do Vale TV, nós estamos à inteira disposição. Está ok, Vale. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, terminamos aqui esse bate-papo muito interessante. Na próxima semana, estaremos de volta. Até mais. Até mais. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Tchau. Tchau.